Caralho, o clipe do seu cabelo tava melhor antes A janela cresce e muda de cor, tá assim É bom que eu não tenho que fazer nada, ele já vai voltar ao normal sozinho E aí, fi? Com alegria? Vamos? Vamos, e cê? Vamos? Só felicidade, eu vou abrir stream aqui, velho Bota delay aí, tá? Ah, é verdade, meu, tem que botar delay Deixa eu fechar de novo Ih, joga na moral, não vai trollar, hein Colocou 40 sec, né? É Iniciar a transmissão ao vivo Sem trollar, hein, mano Você ouviu indícios que você tá trollando, velho Ou você tá desfocado, nossa, mano Não, jamais Mas, mano, fiora, velho, o cara lá Cousa de alegria, né? Foco, foco Deu um ruim Uhum Ai, que raiva, velho Foco, foco, fio Filipe tá top O que é isso aqui? O que é esse desrespeito aqui, velho? Eu não, hein Ai, 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 ai Cara tão louco, tão louco Vou tep aqui, viu? Ah, velho, vai ser fio Ah, mas rapazada Já é onde todo mundo fica No chat aí Ai, tá louco aqui, pinto O cara tá muito doido, velho Agora foi de conteúdo usado aqui, pinto É, 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 foco O loop tá sem delay É bom, eu gosto disso Eu espero que ele esteja de mapa tampado, pelo menos Ao invés de papo aberto É meme Tem um Zequieffo na frente do mapa, filho Pode ficar tranquilo Certeza? É, literalmente o Zequieffo é do Haskell Music O que é isso, pô, pô? Ah, tá, velho Tô mal, né? Nunca dá certo o 2v2 Boa Tá, Cash? What you're doing, bro? Ahn... Você consegue vir aqui? Não Esse jogo é tu e Deus aí Eu tenho o mesmo cúlio pra cá, né? Legal Pinto, eu não tô aí Eu não tenho TP, tá bom? Direção de companheiros Ah, velho É meme isso aqui, velho Calma Ah, errei! Por que essa mina tá muito doida? Tomou um Basileiro Ah, eu que tomei stun, né, cara? Saber que ela flechou, velho Eu ia dar stun nela E eu tomei stun do W, velho Tá bom, não Ela vai dar TP na lane Tenho certeza, tá ligado? Será? Pô, pode ter o Lee aí, cuidado Ah, se bem que você mata os dois, né? É pra tentar algo, você quer tentar algo? Eu dou TP agora Só pra lá Pode dar, pode dar, foda-se Bora, bora, bora Estou mal ali, humilde Ele vai fazer Na TP Pro lado Ah, mãe O loop tem flash Vai, loop Ah Ai, Jesus A gente vai cobrar alguma coisa? Acho que não Acho que sim Mudou Zecre, Efron Do céu Vim do céu Você não viu o que eu fiz Eu vi, mano Meteu a cara na parede, velho Meu Deus do céu Eu tenho que flashar Senão você ia morrer só, velho Mano, eu tô aqui pra cadeia, velho Perdão, perdão, perdão Mano, você já tá preso, já, velho Eu tô preso, já? Já tá preso, já, velho Não, faz isso comigo não, velho Sou muito louco de ser preso Não tem o que fazer, velho Não tem o que fazer, velho Você já vai ser preso, velho Não, velho Pelo amor de Deus Eu tenho família pra cuidar de mim Tem família pra cuidar de você? É Sei Mas você vai ser preso Não, pelo amor de Deus Não, tá frio, não Cara, criminosíssimo, velho Que testada que eu dei ali Pelo amor de Deus Ó, Pimp A Fiora tá descendo, viu? O cara vai demorar um pouquinho Nossa, o cara gastou cronômetro Gastou zonias Gastou Porque ele usou até a mãe aqui, velho Tá a minha aqui, velho Acho que... Ah, ele explode, tá fazendo araba Meu Deus do céu Ah, não, não Ah, ela tá fazendo solo, bagulho O cara tá aqui, né? É Você já tá preso, já, velho Eu já tô preso, já, cara Ai, ai, ai Ai, ai, cadê? Ô, eu tô aqui no Klaus, velho Eu tô aqui no Klaus, ó Eu tô aqui, velho Vai, vai, vai Cadê? Aonde? Tá aqui O Klaus tá aqui, pimp Você é um criminoso, o Zac Efron Que cacete, ele gastou flash, velho Você vai ser preso Vamos fazer o drag ali que é mais fácil Esse bulto, história DNA, vamos, né? Vamos aí Vamos aí, você fala Vamos tomar, sai, aí Manda entregar na minha casa Ah, mano, a fiora vai ficar Putz DNA, velho É o Malacryl, valeu pelo sub Não, agora que você tem que bot, você vai top Você tá de... Vai bot Vai bot Não, 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 não Sai do top Ó o cara, meu TP bot Ele tá sem TP de vantagem É um trade meio forte do mano ali, né? Ele fez o item de metalidade pra ganhar o lugar de ataque Uh, flash out E o Johnson Mano, relaxe Eu sei o que eu tô fazendo Eu sei que você sabe o que você tá fazendo É, então se você sabe o que eu sei o que eu sei que você não tá fazendo Você sabe Eu sei que você sabe o que você tá fazendo Que eu sei o que você tá fazendo Que você sabe o que você tá fazendo Ah, que bom, então A fiora tá no flanco, a fiora tá no flanco Nossa, o cara reforou a ult e morreu Então quer dizer que a fiora tá no frango Nossa, esse cara tá tankando, hein, mano Placa do Flintstone Ó a fiora no frango aqui Quem vai me ajudar? Ninguém vai me ajudar Beleza, então Ai Meu Deus Você é horrível Meu Deus Aí o cara voltou Ah, mano Que mentira, velho Morreu, vai morrer, vai morrer Ah, já tá de conteúdo Ah, já tô fechando O cara já tá de conteúdo Vamos de YouTube já Fico triste que você não pode Pintar o cabelo E aí, Takeshi E aí, Takeshi Vamos jogar LOL, Takeshi Ô, vai Valeu, Takeshi Você não viu o crime que eu cometi agora, velho Puta merda Mais um Eu perdi flash, mano Ah, mano De novo Essa merda Desse flash Fazendo história Cara, eu acho que minha live tá sem delay, velho Que fico Ah, legal Mano, mas eu cliquei lá Plica aí Ah, não Tá fazendo delay Mano, você é muito troll, velho Ah, eu sou troll Vocês que estão perdendo a luta aí 4v4 Eu sou troll Não, troll é a nossa DC, na verdade Ah, ele saindo até a luta Ele saindo até a luta Ah, velho Só tem isso aqui, cara Socorro Morrível Roubou 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 Tinha 3 em mim, velho Por quê? Por quê, Deus? Acabou, gente Agora vai pegar Ah, eu flechei Ai, 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 ai Conteúdo Ai, ai, ai Que isso? Que que é isso aí, Felipe? Ó Ai, eu cheio da Linda, linda Respeita, pai Pegue sempre, velho Vai se fuder, velho Nem o Kina faz isso Sem querer farpar Pelo amor de Deus Enquanto você tá aí sendo preso Eu tô aqui estudando direito, filho Pá Pelo amor de Deus Vai de treta? Eita, que saco Os caras tão meio conteúdo, hein Os caras gastaram tudo em mim aqui, ó O PKK O PKK O PKK O PKK O PKK Ai, esse maluco Eita, toma esse conteúdo na boca É, o conteúdo vem forte Boa, Efronzac Jogou muito, meu mano Ai Cara, tentaram me dar 10 mil e 2, velho Só tomaram na boca Bibi, bibi Ai, jogou muito Vamos de reporte Que você vai ser banido com essa gameplay Boa, rapaziada Vou jantar aqui Valeu todo mundo que tá acompanhando aí Vou passar aquele ad E ver um videozinho na fila Não é por nada não Mas essa MD10 aqui de começo de season Tá muito easy Tchau 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 Tchau